Caraca, mais um dia de trabalho, eu amo trabalhar O que é isso? Abre, 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 abre Pera, 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 que que é isso? Pera, 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 não, ei, ei Garoto, volta aqui Não, tá aqui Ué, pera, pera, pera Parece que você não é minha estranha Parece que eu te conheci em algum lugar É, daqui eu não vou sair mais E ninguém vai me tirar de dentro Desde ônibus Ah, tá bom, bebê, eu deixo você entrar, né Aliás, eu preciso ganhar dinheiro Porque esse é o meu nome do cavalo Ah, para com isso, a peste Pensa daí É isso, ônibus, que eu preciso Fugir do meu papai E ele tá me perseguindo E ele não pode saber que eu tô aqui dentro Você tá fugindo do seu pai? Ah, quer saber? É isso, meu, meu, meu Vou te pagar, no final eu te pago Só não guarda pro meu pai que eu tô aqui Ah, então tá bom, então Vamos seguir viagem Cuidado, meu, cuidado, cuidado Porque se ele aparecer, eu tô lascado É, mas ônibus, você quer saber? Esse ônibus vai pra bem longe, hein? Ah Tenha certeza que você quer ir mesmo? Ah Mãe, eu quero ir pra mais longe do meu papai que eu puder Então tá bom, então Vamos lá Aperte o cinto aí Porque a gente vai pra tão, tão distante Ah, ah, ah Sabe o que eu sei fazer? Não sei o que você sabe Ah O que é isso? Você tá derrubando meu ônibus? Não Ah Não Olha só Olha só o que você fez Como que eu morri meu ônibus? Eu erro pra você Eu erro pra você Aí, ó Garoto, olha só Pera, pera, pera Arruma meu ônibus Pera, pera, pera Ah, tá aí Pronto, pronto Ah Olha só Escapacendo Olha só Fica quieto Caralho Você tá achando que você tá na quinta série Que você pode ficar cantando aquela música Ô motorista Pode morrer Pode morrer Não, não, não Pera Não pode correr Você tá louco Ei, espera, espera, espera Parece que tô tendo uma blitz Olha, eu vou ter que parar Tô tendo uma blitz Ó, parou, 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 parou Sai da fruta Sai do carro, macabundo Sai do carro, macabundo Eita Macabundo, não Não fala assim Eu sou apenas Abordagem de rotina Mão na cabeça Como que põe a mão na cabeça? Mão na cabeça Mentaliza Mentaliza, garoto Aí, igreja Carte aqui O que que tá acontecendo? É seu filho Ai, bem que eu sabia É sua cara Ei, volta aqui, bebê Bebê-me, aranha Aí Acho que ele subiu Ajuda eu aí, galera Vocês são policiais de próstata Poboda, menina Eles não tão nem aí pra você Por que que seu filho está fugindo de você? Homem-aranha Por que que você fez pra ele? Eu tô trabalhando agora de policial Tá me entendendo? E eu quero agora que a senhorita Ele aqui não me passa a sua carteira de habilitação de ônibus, ok? Ah, a minha carteira? É Pera, pera A minha carteira? Não tô... Pera aí, deixa eu pensar Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui Deixa eu te revistar Deixa eu te revistar primeiro Deixa eu te revistar Eu não sou mais uma vilã Sou uma pessoa do bem Ei, cuidado Ah, doente doente Calma, calma Deixa eu ver tua carteira aqui Hum, tá vencida Quê? Como assim vencida? Multa Não está vencida Não, 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 não Ai, ai, ai Olha só Calma a boca Aguanta, entra no carro Ai Ai, não, não, não Não Sai do carro Ai, quebra 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 Matou os meus amigos Não, volta aqui Não Corre, corre, corre Ah, volta aqui Vagabundo Não, volta aqui Agora Ele está tirando Atira bem Ele é requeira Não pode atirar bem Toma, toma Toma Aqui, olha Toma Não, não, não Não, não Não, não Esse Gareal É muito bravo Corre, bebê Corre, bebê Corre, bebê Não Volta aqui Vagabundo Ih, rapaz Quebra É muito bom Isso Ele é requeira Ele é requeira Ele é requeira Não, não Toma, que eu tenho trouxa Toma Não, não Ele vai acabar com a gente Não vai não A gente vai despistar ele Vai, corre Perseguição Corre, corre, corre Não, não, não Não, não Não, não Ele está tirando o carro O nosso carro vai explodir Não Ele vai despegar Ele é fruta Pera É para furar o pneu do carro dele Fura o pneu Acaba com o pneu dele Tira Não tem ferro O nosso carro está estragado Pera, pera Pera, pera Ai, eu acho que não está dando o dinheiro Fica, tira Fica, tira Ah, não Ah, não 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 Pera, pera Pera Mal pro lado Mal pro lado Tá me rendo, papai Tá me rendo É Yes Agora sim eu vou ser promovido a xerife Ah, ah, ah Eu taperei os dois bandidos mais procurados no Velho Oeste do GTA V Agora entre aqui no meu carro que eu tenho que levar vocês para a concessionária Só cabe dois Só cabe dois Bebê, eu acho que dá para a gente meter o pé e fugir Ele está ali todo distraído O que você acha? Eu acho que dá Vamos Vamos fingir Vamos Ah, ele apareceu de novo Ah, ele apareceu aqui Ele veio na frente Ah, não foi dessa vez Que merda Vamos fingir que a gente vai Isso, isso Isso, isso Aham Papai, passe no seu colo Não Ah, eu não quero ir preso Pra onde que você está me levando? Ah, boca Ah Tá bom Yes, a polícia não é nem o Poco Opressora Agora eu vou levar Eu vou levar vocês Eu vou no vidro Eu vou no vidro Eu vou no vidro Pra central de comando Bebê-aranha Bebê-aranha Pula do carro Pula do carro Peraí, peraí Eu vou no vidro Cabeça fora do vidro, papai Pega a cabeça pra dentro Pega a cabeça pra dentro, criança Eu vou bater o carro aí, meu Deus Pega o carro aí, meu Deus Pega o carro aí, meu Deus Ah, eu vou bater o carro aí, meu Deus Ah O bebê ficou pra trás Eu também vou ficar Bebê, eu vou estar tudo bem com você Ah, tá sim Não Isso, bebê Eu vou embora, você que fica ainda, meu Alequina Bote aqui, bote aqui Não Não Olha só Eu que tô fugindo Se o bebê ia fugir sem mim Eu vou roubar o carro Não Não Achei bem Ele tá destruindo o carro Ele tá cantando com a gente Bebê, a gente precisa fazer alguma coisa Eu não desisti pra ajudar, tá? Você ia me deixar aqui Bora, bora Vamos deixar ele aí Falando sozinho Vai, acelera, acelera Vamos Corre, corre, corre Aquele aqui, ó Acho que esse lugar é aqui Eu acho que não Ele não A gente fugiu aqui pra baixo A gente fugiu Acho que ele não vai encontrar a gente Eu acho que ele não vai encontrar a gente A gente vai fugir Ele vai fazer a gente Não Ele vai fazer a gente Não, não, não Ele vai fazer a gente Corre, corre Não A gente vai conseguir fugir Eu tenho certeza A gente vai conseguir Não Seu pneu furou, bebê E agora? O que você vai fazer? Não Ai, meu Ai Ai Faz, bebê Faz tudo uma coisa Pode funcionar Pode funcionar Vamos esconder aqui no matinho Ele não vai ver a gente Não, vamos, vamos Eles estão Achei Ele não vai ter Vai ter que ver Ué O monte deles está aqui O que eles estão O que eles estão? Achei Achei Ah É isso aí, agora sabe o que a gente tem que fazer? Prender ele numa jaula pra ele nunca mais tentar prender a gente E no final ele que... Eu posso fazer agora a jaula se você quiser Agora, agorinha Aqui, tia Muito bom, muito bom Olha só, olha só Agora faz ele acordar Faz ele acordar toda a sua vida Me tirei daqui, me tirei daqui Isso aí é pra você aprender a nunca mais prender ninguém, seu bobão Ih, papai, nunca mais Eu vou acabar com esses seus capanhas Que rápido E agora você vai embora Tchau Tchau, olha aqui